E a novela sobre a eleição indireta para governadores de Alagoas ganhou mais um capítulo. Mas, nessa história toda, quem está perdendo mesmo é Alagoas. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar lá pra você de graça, você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. E na segunda-feira, 9 de maio, finalmente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, relator da DPF 969, proferiu decisão em caráter liminar, monocrática, na qual ele determina o reinício do processo eleitoral indireto para governador e vice de Alagoas, publicando edital com os prazos, enfim. E a ação da DPF foi impetrada pelo PP, do deputado Arthur Lira, e o Gilmar Mendes apontou a necessidade de fazer duas mudanças nas regras eleitorais indiretas, anteriormente aprovadas pela Assembleia, que foram alvo da judicialização. Primeiro que antes estava a eleição em separado, para governador e vice, e o Gilmar Mendes disse que a eleição tem que ser unificada. E que todos os candidatos precisam ser filiados a partidos políticos, mas não são os partidos políticos que têm que registrar as candidaturas, sendo, portanto, não necessária a realização de uma convenção partidária. Mas ele manteve o voto nominal e aberto como estava antes. E era esse ponto do voto nominal e aberto que a oposição tinha mais interesse na mudança, porque esperava-se que no voto secreto houvesse alguma traição para impedir que o deputado o embaixador Paulo Dantas fosse eleito governador de Alagoas para o término do mandato até dezembro desse ano, o término do mandato eleito em 2018. E nessa confusão toda, tanto a oposição quanto a situação tiveram as suas vitórias pontuais, mas quem está perdendo é Alagoas e eu vou explicitar mais o meu pensamento. Bom, a oposição, de fato, conseguiu adiar a eleição do deputado Paulo Dantas, diminuindo o seu tempo como governador cheio, como eu já falei em outros vídeos, a tentativa era de evitar que ele tivesse prazo legal ainda como governador, de entregar obras, de assinar convênios, enfim, de ter o governo cheio, porque esse ano tem eleição, a legislação eleitoral diz que você só pode fazer esse tipo de coisa até junho, começo de julho, enfim, então, aparentemente, a oposição não alcançou esse objetivo, mas diminuiu-se o tempo de Paulo Dantas como governador cheio, a eleição vai ser domingo 15 de maio, quando estava prevista para ser dia 2 de maio, então, reduziu em 15 dias esse tempo do Paulo Dantas. Também questionava o fato da eleição ser separado, uma votação para governador, uma votação para vice, e conseguiu isso. O principal que a situação queria dessas regras era o voto aberto, manteve o voto aberto, né? Então, a possibilidade de traição reduz, reduz significativamente, e o Paulo Dantas, salvo o Maica Tombe, será eleito governador de Alagoas pela eleição indireta na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa Alagoana tem 27 deputados estaduais, apenas o MDB de Paulo Dantas tem 15 parlamentares. Além disso, outros parlamentares de outros partidos já declararam voto em Paulo Dantas. Nessa confusão toda, nesse meio tempo, nessa judicialização do pleito indireto, pode ter algum parlamentar mudado de voto? Pode. É improvável? É. Mas poder ter mudado de voto? Pode. Entre os parlamentares que declararam voto, que são de outros partidos, estão o deputado estadual Silvio Camelo, que é do PV, o deputado estadual Ronaldo Medeiros, que é do PT, os deputados Tarcísio Freire e Francisco Tenório, que estão filiados ao PP, PP de Arthur Lira, inclusive. Então, só aí a gente já teria mais quatro votos aos 15 do MDB. Então, o deputado estadual Paulo Dantas tem, em tese, 19 votos. Isso que eu sei aqui de cabeça, mas, enfim, outros parlamentares também devem votar no deputado estadual Paulo Dantas. E aí, outra questão foi a do vice, né? Do vice não ser separado e tal, que na prática não mudou nada, porque o vice já previamente inscrito para a eleição separada do Paulo Dantas é o ex-secretário da Educação Rafael Brito, que é filiado ao MDB. Então, ele tem a filiação partidária e ele será inscrito na chapa com o deputado estadual Paulo Dantas. Ocorre que, ainda sobre as regras anteriores, o União Brasil, partido do senador Rodrigo Cunha, que é o candidato ao governo do partido, e do deputado estadual David Maia, União Brasil, que em Alagoas está sob o comando político, não a direção, o presidente não é, obviamente, o deputado Arthur Lira, mas sob o comando político do deputado federal Arthur Lira, entrou com um pedido de impugnação da candidatura do Rafael Brito porque o estatuto do MDB aponta que, para ser candidato, o seu filiado precisa ter, pelo menos, seis meses de ingresso na legenda. Mas como Gilmar Mendes não aponta apenas a necessidade de estar filiado e que não é o partido que registra a candidatura, o partido não faz convenção, essa regra interna do MDB não deve ser considerada para impugnação. De todo modo, é a mesa diretora da Assembleia Legislativa que vai julgar os pedidos de impugnações na eleição indireta. A gente precisa entender que essa eleição é indireta, ela não é uma eleição do TRE da justiça eleitoral, ela é uma eleição interna do parlamento. E seria assim se fosse no caso da presidência da República, caso houvesse a dupla vacância de presidente e vice a menos de dois anos de termo do mandato e o mesmo vale para as prefeituras. Caso o prefeito e o vice-prefeito de alguma cidade não estejam mais nos seus cargos, faltando menos de dois anos para os términos de um mandato, as câmaras municipais realizam as sessões à eleição indireta para o preenchimento do cargo e manter o poder executivo com um representante até o término. E essa judicialização da política é isso que fez Alagoas sair perdendo, porque quando se perde a política, se perde a democracia e no caso aqui perde Alagoas. Não tendo mais nenhuma judicialização, mais nada que atrapalhe o rito, o andamento do processo eleitoral, domingo que vem, dia 15 de maio, Alagoas terá o seu novo governador eleito pela Assembleia Legislativa. Eu até acho que deve haver mais alguma coisa, mas eu não creio que seja, que atrase o pleito. Há ver, porque em política tudo pode acontecer, inclusive nada. E nesse interior Alagoas já sai perdendo, porque as narrativas, especialmente nesse caso, da oposição, estão de meias verdades, inclusive de pregação da antipolítica, de ir falando em acordão, etc., que a eleição em separado é acordão. Não era acordão, e o vice inscrito para ser votado em separado vai estar na chapa unificada, tratando a política como algo ruim. Para quem acompanha minimamente a política alagoana, e eu não falo necessariamente das pessoas politizadas, que acompanham ali, lê notícias, lê manchete, enfim, a narrativa do processo ser ruim, enfim, do processo ser fraudulento, o desgaste da política pegou. Porque isso é muita tática que foi vitoriosa eleitoralmente em 2018, da antipolítica. Mas isso é um grupo muito pequeno. Paulo Dantas, num pouco tempo que tem de governo cheio, conseguindo dar ritmo, dar cara, enfim, ficar conhecido, mesmo para esse segmento aí, que já é pequeno, boa parte dele, esse discurso vai ser anulado. O problema maior é a judicialização da política. Não se faz as conversas como deveriam ser, não se tratam as coisas politicamente, e aí vai tudo para o judiciário, e ficou uma guerra de liminares sem fim. Alagoas, para quem está acompanhando, vive uma ansiedade grande. Essa decisão do Gilmar Mendes, ela dá um respiro, mas ainda tem ansiedade, porque sempre pode ter algum recurso, sempre pode ter alguma questão ainda a ser judicializada, enfim, e ficar tumultuando o rito. O cujo objetivo, eu já falei em outros vídeos anteriores, é apenas diminuir o tempo de Paulo Dantas como governador de Estado, uma vez que ele é candidato à reeleição, e aí ele não teria o governo cheio, para ter dois meses para tentar fazer mais nome. no meu entender, quem tem ganhado politicamente com isso é a nossa terceira via aqui em Alagoas, ou o segundo, enfim. É um terceiro candidato, que é o ex-prefeito Maceió Rui Palmeira, que passa ao largo dessa problemática, que está fazendo suas conversas, suas articulações, é muito bem pontuado nas pesquisas. Na penúltima pesquisa estava em primeiro, na última estava em segundo, mas tudo muito perto. Enfim, é um candidato que não tem máquina do governo do Estado, não tem mais governo da Prefeitura de Maceió, que está com a co-posição, enfim. Está passando ao largo dessa confusão, enquanto ficam brigando com liminar, em vez de estarem atrás de votos, e tentarem conquistar os votos apoiadores, que é o que o ex-prefeito Rui Palmeira tem feito. Mas é isso, Alagoas perdeu, porque tumultuou o debate político, levou o debate eleitoral para um debate não político, um debate, inclusive, pseudo-moralista, porque ninguém está preocupado com a legislação, ninguém que entrou tem preocupação legal com nada. A preocupação é só essa. Primeiro de mostrar quem é que manda, porque até certa altura do ano passado havia um consenso, um pacto de não agressão em torno dessa eleição, inclusive com o Arthur Lira participando ali um pouco da construção desse nome do Paulo Dantas, uma vez que ele tinha relação com o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Vitor, em algum momento isso rompeu, e aí o erro, talvez, o erro político do Marcelo Vitor, enfim, do seu grupo na Assembleia, foi não redesenhar o jogo quando rompeu com o Arthur Lira, agora ele tem um adversário forte realmente, que pode atrapalhar esse processo, manteve tudo como estava e a vida mostrou que a vingança vem a cavalo, vem dos céus, vem na canetada, enfim, qualquer termo que você queira dar. Alagoas perde pelo atraso que fica com o governador interino que é o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o desembargador Cléber Loureiro, que do ponto de vista político não tem a legitimidade política para ser governador, tem a legalidade, é constitucional, é legal a sua presença no governo do Estado, ficou um limbo jurídico porque passou o prazo constitucional da interinidade do desembargador, estourou, no dia 2 de maio, ficou aquela coisa, aquele debate, o entendimento foi deixa como está, porque o processo está judicializado, então, ele se mantém no cargo, e Alagoas perde porque o debate político ficou tumultuado e, de novo, o debate político sem política, com falso moralismo e falso legalismo. agora é torcer para que o próximo vídeo que eu faça sobre a situação da Alagoas seja sobre, de fato, o novo governador eleito e, a partir daí, enfim, da minha percepção do que pode dar esse novo mandato, como já disse, do deputado Chato Paulo Dantas, salvo Maica Tombe. Mas e você, o que acha de tudo? Comenta aqui. Também peço seu like nesse vídeo e na descrição desse canal. Vai custar nada para você, de graça, e nos ajuda a aumentar o alcance desse espaço. Também peço que você compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, que assim a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo na brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar nem falar do meu povo. Grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí